Jesse, eu... eu gosto de você! Ah, Jesse, você tá bem? Ah, então, James, você quer... Claro que sim! Eu achei que você nunca ia pedir! Recém-casados! O que vem agora, chefe? Hum? Hum? Preparado pra encrenca? Hum... Hum... James, corre aqui! Hum? Acho que ele está tentando dizer mamãe! Ma... 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 Isso mesmo! Vai! Bota pra fora! Assim, ó... Mamãe! 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 Beth... Haaaaa... Hahahah... Ela, ela, ela... ela... imitou RobaFett! Hahhahahahahahah... Haihaaa... E eu sou o James! E Miel, é isso aí! Equipe Rocks recolando na velocidade da luz! Rendam-se agora! Ou preparem-se pra lutar! Papai, mamãe, posso ficar com ele? Pelo amor de Deus, Jesse, faz alguma coisa! O bicho tá esfumando! Então eu era tão... Onixperado? Eu tô bem! Eu tô bem! Eu tô bem! Eu tô bem!